Salve quebrada, eu sou o Daniel Júnior e bem, esse vídeo é um vídeo notícia, mas é um vídeo notícia que é um corte também do canal Spread Up, certo? O Paçoca com dois S que recentemente tinha brigado com o Puto de Paris, lembra que rolou uma diz? O Puto de Paris fez uma diz pro Rafa, atacou ele e aí ele atacou o Puto. Então, o Puto fala sobre isso nessa entrevista e eu vou deixar aqui ele falando sobre essa treta. Então, beleza? É nóis e acompanhe a entrevista completa no canal Spread Up que vai estar aí na descrição e vai aparecer na tela também. Falou! Sobre a teta com o Puto de Paris, mano, é igual eu falei já no meio da entrevista, né? Mano, a disputa só existe porque, mano, o Rafa me ajudou muito, me ajuda muito, tá ligado? Tipo, ele me chama pra fazer shows com ele, eu sou um cara que eu não faço shows, tá ligado, Daniel Júnior? É muito difícil, mano, ninguém me chama pra fazer show. E, mano, o... vou parar de mexer na touca, senão vai zoar o microfone. E, mano, o Rafa Moreira me chama pra fazer shows, vira e volta ele dá um bip pra perguntar como que eu tô, como que tá os moleques aqui, minha família. O cara me dá mó atenção. Aí, do nada, veio um malandro lá que... eu já conheci o Trump, eu era fã, inclusive, eu deixo na disputa bem claro. Até curtia seu trabalho, mas você foi falar do Rafa, tá ligado? Eu curto muito, curtia muito os trabalhos do Puto de Paris, acho ele um artista muito bom, tá ligado? Mas aí, mano, falou do Rafa, falou de mim, mano. Tá ligado? Na minha opinião. Eu não ia fazer a disputa, mas aí ele resolveu colocar na diz dele lá. Tô fumando o Rafa Moreira, que porra de gangue é essa, que mostra a bunda no stories. Claramente, ele falou de mim. Eu sou o único cara do rap nacional que mostra a bunda ali no stories. Obviamente, ele falou de mim. Meus fãs ficaram me pressionando pra mim responder. Respondi. Vocês gostaram? Tem 253 mil views hoje. Acho que eles gostaram, né, Dennis? Gostaram, gostaram. Mas, sobre a disputa, é isso. Hoje em dia, o Puto de Paris troca uma ideia normal, tá ligado? Não tenho nada contra ele, não desejo nada de mal pra ele, de forma alguma, mano. Que Deus abençoe a vida dele aí, a família dele, a carreira dele. Que ele cresça mais e mais. Mas, pô, não fala mal do Rafa Moreira, não. Você não tá fumando o Rafa Moreira, irmão. Você tá fumando o prensado. Mas, tá ligado. Tô zoando, pô. Se eu faria um feat com ele, pô, mano, sinceramente, se ele trocar uma ideia bem trocada comigo, sim. Por que não? Por que não? Tá ligado? Eu acho que não seria uma traição ao Rafa Moreira, não. Faria, pô. Seria tão bom pra carreira dele quanto pra minha. Faria, sim. Faria, sim. Eu sou uma pessoa que eu acredito que todo mundo merece perdão. Tá ligado? Eu não sei qual foi o motivo que levou o puto de Paris a fazer aqueles tweets, aqueles stories. Não sei qual foi o motivo. Mas ele merece perdão, pô. Se ele se desculpar e chegar pra trocar uma ideia comigo e falar, ei, bora fazer uma. Eu faço, sim. Pode colar, puto. Chama na DM, hein. Então é isso, família. Está aí agora na tela aparecendo uma entrevista pra você assistir essa entrevista completa. Dá uma clicada, dá uma acompanhada que tá muito bom. Ele fala sobre muitas outras coisas. Inclusive, ele fala também sobre a treta dele com o Felipe Escudeiro. É isso. Fui. Tchau.